A trajetória de um homem Que se confunde com a história política do Brasil Um combatente que já esteve na linha de frente por seus ideais tenentistas Se vê obrigado a enfrentar o passado Eu não estou para ninguém Se insistirem, digam que eu estou velho e egoísta E agora eu só penso em mim O País dos Tenentes Um filme de João Batista de Andrade Com Paulo Altran, Júlia Gann e Carlos Gregório E para abrir a sessão, um curta-metragem brasileiro Sessão de cinema, aqui no Canal Curta E aí